Olá, internautas do Notícias da Hora, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Tavares e estou falando aqui direto da Praça da Revolução com o pesquisador meteorológico Davi Friale Friale que vem trazer informações para vocês sobre o frio que está vindo por aí Boa noite, Friale Boa noite, Luciano, bom dia, ou melhor, boa noite, né? A todos os que estão assistindo aí o Notícias da Hora é um prazer estar mais uma vez dando as informações do tempo A previsão sobre o frio confirmada, Friale? Confirmadíssima, amanhã, domingo, logo depois do meio-dia no máximo até 3 horas da tarde, uma frente fria chega e logo em seguida uma poderosa onda de frio polar começará a entrar aqui no Acre, despencando a temperatura e os ventos com rajadas acima dos 60 km por hora poderão trazer algumas consequências como queda de galhos e árvores em alguns pontos mais vulneráveis O destaque também, amanhã, domingo, é a chuva que será causada pela chegada dessa frente fria, com raios, trovoadas e, como eu disse, possivelmente ventanias fortes também De qualquer maneira, amanhã nós teremos a segunda preagem de 2019 chegando aqui ao sul da Amazônia Ocidental Neste domingo, 12 de maio de 2019 porque o pessoal pega alguns vídeos seus por aí, né, Friale? Ah, eu que mais sei É verdade, eles capturam aí imagens antigas, fazem a edição e aí quem paga as consequências sou eu na rua que fico me cobrando aí e o frio que você falou que veio e não veio Falei, não, não falei Então, isso acontece Mas é isso aí, né Amanhã, 12 de maio de 2019 realmente nós teremos a penetração de uma massa de ar polar despencando a temperatura Agora, o interessante, Luciano, é que esse ar polar ele vai durar até sábado pela manhã É isso mesmo, quase uma semana Até o outro sábado, viu? Exatamente, nós estamos no sábado Então, até o próximo sábado, todas as noites serão frias Principalmente nas noites de quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira Quando poderemos, quando teremos temperaturas entre aqui na capital acriana, entre 13 e 16 graus Porém, com ventos intensos, dando a sensação térmica inferior a 8 graus Celsius Freale, a gente quer dar aqui, quer cumprimentar o pessoal que está nos assistindo agora Tem muita gente assistindo agora o Notícias da Hora pela fanpage O Raimelo, nosso editor, o Francisco Pante, o Ítalo Lima, nos assistindo também O Francisco Pante está dizendo Bora ver, Mago, já passou de Rondônia esse frio? Bom, primeiro chega aqui, depois que chega em Porto Velho Então, Porto Velho só chegará na segunda-feira Aqui em Rio Branco chega amanhã, depois do meio-dia, como eu falei Agora, no sul de Rondônia, vai chegar por volta das 10 horas, entre 10 horas e meio-dia Ou seja, aquela região ali de Vinhena, Costa Marques e chega um pouco antes São umas 3, 2, 3 horas antes E aqui no Acre, como eu disse, vai ser um frio mais intenso De toda a Amazônia, vai ser o leste e o sul do Acre que vai sentir mais essa friagem O pessoal continua falando com a gente, o Ícaro Oliveira, Grande Friale Um abraço, Ícaro E Eliana Líbio, só porque esse calor, só pode, só pode, porque esse calor está fora do normal É, o calor já é consequência da aproximação dessa forte onda de frio Não poderia chegar em uma frente fria forte se antes não fizesse muito calor O calor hoje foi insuportável, hein, Friale? Como nós havíamos previsto e anunciado no nosso site de meteorologia, que é o www.otempoaqui.com Inclusive, agora há pouco nós publicamos informações mais precisas sobre essa nova onda de frio É só você acessar o www.otempoaqui.com Onde você vai ter todas as informações a todo momento com a gente Obrigado a Clive e a Adrião que está nos assistindo O Francisco Pante está dizendo, pô Friale, estou sem grana, o formigão vai me lascar O Ícaro Oliveira, o Mike Leão nos assistindo, a Elisângela Maia Quando isso? Domingo, a Elisângela Maia Agora, domingo, amanhã Doze de maio Ícaro Oliveira, vai durar quantos dias esse frio? Como eu disse agora há pouco e está no nosso site, que é o www.otempoaqui.com Até sábado pela manhã Ou seja, o frio vai ficar mais intenso durante a noite, na quarta, na quinta e na sexta Os ventos serão intensos, com rajadas acima de 60 km por hora Soprando dia e noite, quase que ininterruptamente, a partir de amanhã à tarde Quando começam a chegar os primeiros ventos polares Mais gente assistindo a gente aqui, a Berenice Salles Silva Obrigado, Berenice, a Estefânia Brandão Melo A Dulce Silva está dizendo aqui, aguardando ansiosa A Clívia está dizendo, vai rolar tacacá E nós estamos na praça do tacacá Inclusive, eu estou aqui Que tem tacacá, né? É, amanhã estarei aqui na Praça da Revolução Faz o teu mechã, Friale E eu convido a toda a população vir aqui amanhã à tarde Ou melhor, à noite, né? E tomar aquele tacacá E olha, a minha opção é o tacacá da Maria, que está logo aqui na minha frente Deixa eu mostrar aqui, ó, tacacá da Maria, onde eu estarei amanhã E tomando aquele tacacá, aquela rabada do Tucupi Esperando vocês aí pra gente conversar sobre essa friagem que está chegando aí Obrigado, Clive Elisângela Maia Já tomar banho Berenice Salles Silva Boa noite, Friale É, se for o caso do banho antes do frio Toma banho ainda amanhã de manhã Porque o próximo vai ser só domingo que vem Porque o frio vai durar a semana toda A Berenice Salles Silva está dando boa noite a você Berenice, tá? Muito obrigado, boa noite também Sandro Maia, acredito em você, Friale Esmeralda Pinheira aguenta Estafânia Brandamelo está cumprimentando aqui a gente, o Friale Enfim, muita gente falando com a gente Josafá Silva da Cunha, também ligado aqui no Notícias da Hora Friale, é... Bom, a gente deixa você para as suas considerações finais E, enfim, para a previsão e o endereço de O Tempo Aqui É isso aí, eu convido então todos a acessarem e se cadastrarem também no nosso site Que é o www.otempoaqui.com É o único portal de meteorologia do Acre, né? Há muitos e muitos anos já Tradição aí na previsão do tempo Então, eu espero amanhã então aqui na Praça da Revolução Para a gente tomar aquele tacacá delicioso Como eu disse aqui no tacacá da Maria Que é uma delícia, né? Aquela rabada no tucupi também Aguardo vocês e uma boa preagem então A gente vai aqui, antes de... Porque tem gente falando com a gente A gente vai encerrar falando com o pessoal Newton Lima Um abraço para o Newton Lima Para a Elilda Silva Para o Janis Peteca Para a Janete Oliveira Para a Ana do Vale Para a Elisângela Para a Edna Chaves E também o vereador Emerson Jarude O pessoal que está ligado com a gente, Friale Todo mundo ligado aqui Muita gente ligada com a gente É muita gente que a gente não tem condições nem de... Nominalmente, né? Falar todos Então, um abraço para todos Bem carinhoso meu e do Luciano aí E estamos amanhã aqui para abraçar vocês ainda Porque vai estar frio Vai ser melhor o abraço, né? Aqui na Praça da Revolução No centro da capital acreana Valeu, pessoal Muito obrigado Um abraço para todo mundo Eu sou o Luciano Tavares E falei ao vivo com o Friale O Homem do Tempo aqui Direto do Notícias da Hora E da Praça da Revolução